oi 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 pessoal daqui é o Matinas para mais um vídeo bem hoje vou vos mostrar eu tive aqui fazer algumas alterações como podem ver aqui eu tive aqui fazer um porto aqui o portozinho e tal aqui para os barcos se chegarem aqui vai ser tipo uma espécie de armazéns eu tinha aqui um visitante aqui isto melhor dar aqui algumas estruturinhas feitas como podem ver aqui aquelas torrezitas ali ao fundo bem isto aqui foi o que já andei isto aqui vai ser tipo uma espécie de passagem depois para além não sei já não me lembro mas eu já vou ver bem isto aqui como podem ver esta muralha que eu disse que ia andar aqui a fazer a muralha e tal esta muralha aqui da minha cidade isto também limpei esta torre toda não sei o que eu já limpei isto tudo pronto que é tipo está ali o castelo se eles quiserem fugir fogem por ai para este forte bem agora o que é que eu vou fazer vamos aqui fazer isto isto tem que explicar humm eu tenho que estar a fazer isto assim fora as vezes porque é assim para estar a gravar eu tipo a destruir as montanhas cenas assim é pá estar aqui a gravar isto e o caraças tem assim foi que este cara é um grande maluco está a gravar isto por aqui isso é como é que se parte é só os cara ali e partir pois está lógico não é acho que toda a gente sabe isto humm pá estas árvores aqui é que estão um bocado malhosas é pá isto não tem jeito nenhum aqui sim é árvores só não tem jeito nenhum por isso mete aqui esta que que acho que é melhorzinha isso Tu km Humm a o o o pequeno o o rie E se calhar isto aqui vai ser tudo partido Por que? Vou fazer aqui um mercado Pronto para quem quer vender Produtos Isto está mesmo aqui ao pé da água e tal Então isto Exatamente É mesmo assim Posso pôr uma árvore aqui Olha aqui se calhar Não aqui não Estás a pôr uma árvore aqui por aqui Por isso olha metes aqui Assim não dá Podes puxar ali cana de açúcar daqui Caninha de açúcar aqui para a malta Agora faz a caninha de açúcar Ora bem Pois é, vou já se calhar por aqui Que iluminaçãozinha O que é que dizem? O que vou fazer? Para a malta depois não cair Visto Visto Se calhar ponha aqui já assim Uma iluminaçãozinha É espetáculo! Andar por aí está? Se calhar eu pudesse usar aqui. Fica bonito. E isto dá outro ar. É outro ar a cena. Também fica mais... É engraçado até. Fica engraçado. Ora bem. Agora. Vou construir aqui um mercado. Um mercado. Ora bem. Se calhar. Tipo várias entradas. Por exemplo. Assim. Vou pôr aqui tipo uma barraquinha. E se calhar a entrada da barraquinha. Assim. 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 Devemos. Um. Tô. Tô. Um. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tipo assim. 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 Tipo. Tipo assim. Tipo assim. Tipo assim. Vamos lá. 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 Vamos lá.